Pessoal, eu prometi pra vocês que eu ia continuar destruindo as coisas com a varinha, não ia? Tipo, transformando tudo em pequeno, destruindo? Então, olha só, eu tô procurando Jotinha nesse mundo aqui, porque eu fiquei de fazer os desastres naturais de coisas pequenas E ele ficou com medo de sair correndo, eu não entendi até hoje o que ele saiu correndo Eu também não sei onde é que ele tá morando, mas assim, não tem... Oxe, o que que é isso? Oxe, galera, tem uma casinha aqui Ô, galera, tem uma casinha aqui Não tem ninguém Eu acho que tem, Jotinha Não tem ninguém Sai da casa, Jotinha Não tem ninguém Já tá vendo Eu tô vendo seu cabelo Ela tá vendo você Ela tá vendo... Ela tá vendo, sai da casa Ela tá vendo, sai daí Ela tá vendo, você é muito grande e vai ficar aí dentro Deixa eu ficar aqui Não, relaxa, pode ficar aí dentro, vai Fica aí dentro, Jotinha Fica aí Isso Obrigado De nada Ai! Minha casa Mas não fiz nada Por que você fez isso? Eu não fiz nada ainda É, foi você Eu fui jogar uma dinamita pela porta Só que a dinamita era grande Ela já amanta mesmo, né? Ela voltou em mim Boa, Jotinha, Jotinha, por que você não conseguiu? Aproveitando já que é a situação Ei Você não morre? Eu tô no Game Mode Ah, tá Tá tentando me matar? Não, eu tava testando isso aqui Ah, é? O que você tá tão pequenininho? Porque eu vou fazer experimentos monquísticos hoje É verdade, galera Hoje estamos no mais um experimento monquístico Onde a gente vai fazer as coisas pequenas e destruir tudo Jotinha Nem era essa Eu que falei Agora ela não botou isso não Olha o país Jotinha, Jotinha Qual o tema dos experimentos monquísticos de hoje? Caraca, parece questão do Enem É... Desastro natural É isso aí Jotinha, eu preciso que você fique paradinho aqui Caramba, o que você tá fazendo? Tá batendo vaca ali E aí? Vou enfeitar? Para com isso Enfeita aí Puta aí Jotinha Você conhece o tsunami normal do Minecraft, né? Conheço Eu quero ver Como você sobrevive Com o menor tsunami do mundo Entra no buraco Tem buraco Eu preciso que você entre no buraco Galera, eu vou fazer o menor Tsunami Do mundo Para o Jotinha Sobreviver Agora Fica aí, Jotinha Dá pra ser Não pula não Não pula não Pá! Vai, Jotinha! Corre! Galera do céu Olha o menor tsunami Olha que da hora Jotinha, Jotinha Ô, Jotinha Está vendo? Oi O que você tá fazendo aí? Sobrevendo Ô, dá pra sobreviver Tão fácil esse tsunami 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 de bosta Eu também Ô, para com isso É o menor tsunami do mundo Jotinha Ninguém pode Dá pra entrar dentro dele Vou entrar dentro dele Ó, galera Posso entrar dentro Olha dentro do tsunami Como é que é? Jotinha É louco, né? Que da hora, né? Mas como que eu saio daqui agora? Deixa eu ver Como é que eu saio daqui agora? Tp em mim Galera Tp em mim aqui Pessoal, esse tsunami O menor tsunami do mundo Ele vai começar a se expandir E vai começar a passar em tudo Mas se a gente botar O maior tsunami do mundo Aqui do lado também Vamos ver, vamos ver Vamos dar uma olhada Vamos ver o que acontece Com os dois Jotinha Peraí, vou botar um tsunami normal Vou botar um tsunami normal Do lado do tsunami pequenininho E show de bola, entendeu? Vai ser bom Vai dar bosta Esse mapa vai cachar várias vezes Antes de você botar Por que não bota lava Aqui no centro do tsunami De pequenininho Pra ver se vai funcionar Lava? Lava normal Bota aqui em cima Desse bloco pequenininho Ou sei lá Deixa eu ver Deixa eu ver Galera O tsunami ele gera muito negocinho Porque ele começa a transformar Os bloquinhos pequenininhos Olha esse tsunamizinho Aí começa a gerar Eita, transformou a obsidia Olha isso aqui Olha a obsidia Olha a obsidia Olha a obsidia Galera Galera do céu Começou a gerar obsidia Que fofinha Olha o Jotinha Não se expande O jeito é Vamos fazer o maior tsunami do mundo Do lado desse nomezinho Pra gente comparar o tamanho do outro Peraí Mas a gente pode fazer um negócio gigante Só um pouquinho de terra E bota esse lado, sabe? Como assim? Em cima Faz um torrezinha Como assim? Olha aqui como eu fiz Tá com lava daqui de cima Lavar daqui de cima? Lavar? Lavar Lava no bloco normal Botei, botei Botei a lava do bloco normal Em cima do tsunami Melhor tsunami do mundo Será que vai destruir? Já tá vendo Gera tanto chunk esse tsunami É verdade Dá uma travada absurda Dá uma travada absurda Mas fazer o que, né? Olha isso aqui Imagina isso aqui no mundo real Ali que eu ia fazer A lava não cai não, Jotinha O lava, por favor, o lava A lava ficou pra sempre ali, Jotinha Olha isso aqui Pra gravar um vídeo aqui, lava Ah, lava, lava Por favor, coopera aqui A gente tá tentando gravar um vídeo Ô, lava Não faz comigo não Não gostou da gente não Já tem Ô O que foi? Não, não foi tsunami não Vou fazer o maior tsunami do mundo Aqui do lado Esse tsunamizinho Um, dois, três e Pá Fiz Vai começar a gerar Galera, vai travar tudo agora Agora vai ser Eita Já não tava bom O que você trava? O que você explodiu aqui? Foi Eu explodiu Faz 15 minutos Só que eu explodiu agora Vai demorar um século Ó, tá gerando ali Tsunami Vamos esperar um pouquinho Se esse tsunami gerar Que bug, Jotinha Que bug Olha aqui O que é tudo bugado aqui Olha Galera Olha o que o tsunami tá fazendo Olha quanta plantinha tem aqui Olha isso aqui Que bug é esse, galera? O tsunami tá bugando Tudo o menor tsunami do mundo Olha isso aqui, Jotinha Olha isso aqui Entra dentro Entra dentro? Meu Deus Meu, tá fazendo um buracão aqui, ó E olha a lava E olha a lava caindo aqui A lava finalmente tá cheio Tá quase lá, lava Continua Tá quase lá É o fim do tsunami do mundo É o fim do tsunami, Jotinha A lava tá quase lá Será que a lava tá fazendo abrir esse buraco Porque tá destruindo o tsunami? Caraca, eu peguei dois peques de rosa, Monkis Tá pegando tudo aqui, a rosa JV Eu acho que a lava tá destruindo o menor tsunami Aí tá deslagando E olha o maior tsunami aqui O maior tsunami tá gerando aqui, ó Meio Olha isso aqui O menor tsunami tá sendo desbugado Aqui Eu acho que o menor tsunami é mais poderoso que o tsunami Eu também acho, hein Eu também acho Olha a lava caindo A lava tá se expandindo aqui em cima do tsunami também, ó Olha essa lava se expandindo aqui em cima do tsunami A menor lavinha do mundo Galera, que da... Ai, esse tá tudo... Tá indo embora o tsunami O menor tsunami do mundo tá desaparecendo, Jotinha com a lava What? Galera, o tsunami pequenininho Destrói o mundo só no lag Significa... O grande só show aí de água Sabe o que significa? Que se a gente pegar o maior... Olha isso Ó, tá destruindo com a lava Se a gente pegar o maior tsunami do mundo E botar uma barreira de lava gigante em cima dele Ele vai ser destruído Refletiremos sobre isso Porque olha isso aqui Tá bugando super É que vai tá ficando da hora Olha um do lado do outro, Jotinha Olha um do lado do outro Olha isso aqui Um do lado do outro E olha essas rosas aqui dopando As rosas tá tudo dopando aqui Galera, eu tenho fé que esse tsunami vai ser destruído Vamos ver se a gente consegue destruir o menor tsunami do mundo Jotinha, o menor tsunami do mundo tá se contando com o maior Eles tão muito próximo Olha a emoção Olha a emoção Olha a lava, olha a lava se expandindo Galera do céu, será o fim dos tempos Olha a emoção, galera Ó, da onde que tá saindo essas rosas que tão tudo caindo aqui no chão, hein? Olha isso Eu tô explicando, quer dizer que a água pode multiplicar coisas que dropa quando toca com a água O que que dropa quando a água toca? Semente e sei lá, coisas que tão no chão Mas olha isso aqui Olha o tsunami se encontrando com o outro Esse é o encontro das maiores bestas do universo Eu, Jotinha Eu e Jotinha Eu e o Jotinha Enfim, galera, olha isso aqui Outro tsunami Eu tô dentro do tsunami já Pelo visto ele tá engolindo o menorzinho, Jotinha Olha isso Engoliu A lava destruiu A lava destruiu o tsunami Voltou, eu não sei Tá indo, voltando, tá indo, voltando Que doido, né? Ó, eu quero fazer um teste Ele vai, desiste Ele vai, desiste Eu quero fazer um teste Será que com o maior tsunami do mundo, se a gente spawnar E botar o rio de lava em cima, a gente consegue destruir ele? Rio de lava Eu não sei Porque assim O menor tsunami do mundo tá sendo destruído Então olha lá Tá sendo destruído Vamos lá, pessoal Vamos fazer esse teste Galera, é o seguinte Eu e Jotinha decidimos deixar o... De destruir o tsunami por último Não, eu não quero não Não quero Vamos destruir por último Porque a gente tem outras coisas pra... Jotinha, cadê você? Alô? Tô aqui em cima Quer vir? Tô aqui Aonde? Olha ele, ó como ele vem ao passo No avião É o Jotinha Jotinha É o seguinte A gente tem vários outros Tsunamis pra testar Tsunamis não A Poké Buckets pra testar Ou seja, destruições em massa pra testar Então é o seguinte, Jotinha Eu tô fazendo tudo ficar pequenininho aqui Porque eu vou usar Uma Poké Bucket Eu vou deixar você escolher qual A gente tem o do gelo E temos o do fogo E temos vários outros Mas o do gelo é o do fogo O verde O verde? Que é o do fogo? Vamos fazer vários foguinhos pequenos Um, dois, três e... Pá! Olha isso aqui Vai começar a expandir pra caramba Ele mata Vamos ver se ele mata Vamos ver se ele mata Chega nele, Jotinha Matar, matar Não mata não Não mata não Mas ele é muito pequenininho Ele vai começar a expandir Ele vai começar a largar igual ao tsunami Mas assim, eu vou fazer... Você não botou a menor água do mundo lá desse negócio não, né? Você não... Vou botar pra pegar água É verdade Jotinha Já talvez você tá destruindo o fogo com a água Já talvez você tá destruindo o fogo com a água Eu também não Eu também não Eu também não Eu também não Você tá fazendo o que você tá fazendo com o meu experimento, homem Você não botou um tsunami aqui não, né? Não Você botou uma água aqui em cima? Um case Você botou uma água em cima do foguinho pequeno? Botei Meu Deus Não tem um foguinho É um anti-desastre mini natural Meu Deus Um anti-mini desastre natural Não sei mais o que que é Eu tô entendendo mais nada Eles não entram Não entram no fogo, ó O fogo é impenetrável Como se fosse uma barreira aqui Porque o Jotav Porque o Jotav Galera, esse é o menor foguinho de desastre natural do mundo Olha o maior Vou botar o maior aqui longezinho Pra não coisar tudo Vai, pá Botei o maior Botei o maior ali, Jotinha E esse é o menor Tô vendo aqui Olha isso aqui O Jotav já destruiu um pouquinho aqui O Jotav teleportou aqui já Hã? Já começou a teleportar já Galera, vai ter que esperar Eita, caramba Vai ter que esperar tudo carregar agora Porque o Jotav fez o que? A menor água Contra o fogo indestrutível Que esse fogo ele se multiplica e nunca apaga E com a água em cima Vai bugar tudo aqui agora E aí você tem que esperar aquele fogo ali multiplicar Eu vou esperar uma vaquinha Eu vou empurrar uma vaquinha pra aquele fogo ali Pra ver se ela se queima Ó, vaquinha, vem cá Vai lá Vai lá, pô Vai lá, vaquinha A vaquinha não quer ir não Já tem Galera, é o seguinte O Jotinha Ele basicamente apagou quase todo o fogo Que é inapagável O Jotav apagou o inapagável Ou seja Hã? Habilidades, habilidades Jotav, você conseguiu apagar o que não pode ser apagado Apagou o inapagável Eu sou muito incrível Como é que você fez isso, galera? O Tsunami tava mal grandão aqui Ficou bem pequenininho E aquele ali tá demorando um século pra coisar Porque esse aqui tá sendo destruído Que o Jotav é destruído O Jotav é uma pessoa incrível, não é mesmo? Ele é Ele é, galera Ele é uma pessoa incrível Até tapar essa água que ele botou aqui Que ele encheu de água Eu não sei como Tem água vindo pra tudo quanto é canto Tá tipo água vindo pra cá, ó Meu Deus Obrigado O Jotinha até caiu aqui do servidor Consegui entrar não Acabou pra mim, servidor Acabou pra você Você fez a destruição do servidor Não deixa você voltar não, Jotinha Perdão, servidor Deixa eu voltar Não Galera, como eu falei O Jotav destruiu Toda a água que tinha aqui A água não saiu Tentei sair, fechar e abrir o negócio E, ó Destruiu o fogo Destruiu todo o menor fogo do mundo, Jotinha E olha isso aqui Olha o fogo todo se expandindo agora Ó, não queima, hein Ó, porque não queima no fogo Ó, esse fogo não queima não O que que é isso, galera? Ó, acho que é fogo inútil Ó, galera O fogo mais fraco Você pensa que é fogo de verdade Lá vem o Jotinha botar água Lá vai Olha ele ali Eu vou tentar botar água pra ver se apaga esse fogo Não é possível Não é possível, vai Botar água Pá Ó, Jotinha Água apaga o fogo mesmo Nossa, água apaga o fogo mesmo Eu não sabia que isso Contra água, vê se o fogo volta Vamos fazer sabe o que? Um tsunami pra apagar o fogo O que que é isso? O que que é isso? Eu não fiz nada não Ei, a água tá expandindo Eu não fiz nada Água tá expandindo com o fogo Água tá expandindo com o fogo Água tá usando a habilidade do fogo pra expandir Meu Deus, é um tsunami reverso Um tsunami reverso Galera, agora vai ser o tsunami Pá Pra destruir esse fogo Vai Jotinha Poderes tsunami Ok Não tá apagando fogo Não apagando fogo O tsunami não tá apagando fogo Jotinha Jotinha Vamos fazer aquele experimento Qual? Lava Lava pra ver se destrói o tsunami Olha isso O fogo chegou onde tinha o menor fogo do mundo Eu vou fazer a lava pra destruir o tsunami Posição 1 Jotinha Prepare-se Para um mundo cheio de lava Olha isso Vai lagar Ó, não tá apagando fogo não Tá apagando Não sei se tá apagando Tá apagou Apagou Ow Apagou galera Eu tô tentando chegar no final do tsunami Pra poder fazer uma posição 2 E tacar a lava Ó Bá Bá Após 2 O tsunami nunca para de se expandir não Mas e a lava? Tá aqui Eu também Se você não viu a lava ainda Eu caí do servidor Se você não viu a lava ainda Cadê o fogo? O fogo sumiu Olha aí galera Conseguimos apagar o fogo Com sucesso É o fogo sumiu O fogo foi deletado com sucesso A gente fez o experimento aqui Eita Caramba A lava Olha a lava como ela vem Jotavê do céu Quero ver se essa lava vai destruir essa água Vai virar tudo pedra Vai virar tudo pedra Mas eu queria ver se destruir Destruir o menor tsunami do mundo Por que não vai destruir isso aqui? As vaquinhas Mostra todas as vaquinhas Nada vaquinhas Prede a respiração e entra na água Mostra todas as vaquinhas Ganhou Agora vai ter mal Um churrascão Meu Deus Eu fiquei preso Começou a gerar bola Vai virar tudo pedra Vai virar tudo pedra Droga Não dá pra destruir o tsunami assim Qual a única maneira de destruir o tsunami Com esponja? Eu... Eu acho que sim Eu tô meio triste agora Ou com... Não Inventor Pads Não sei Ah é? Mas não tem Inventor Pads Droga A gente desativou o Inventor Pads Porque a esponja nessa versão aqui Ela não funciona com a habilidade de sugar água É uma coisa meio triste, né? Eu pensei que a lava ia destruir como destruir o menor tsunami Mas eu acho que não Jotinha, a gente tem outro tsunami pra... Outro bucket pra testar Eu vou deixar você escolher Escolhe aí Escolhe Jotinha, é o seguinte Esse é o último Apoka Bucket que a gente vai testar Que você escolheu o do Void Mas assim Você quer testar alguma coisa antes de testar ele? Porque depois que a gente testar ele não tem volta Você sabe o que acontece, né? Não, dá pra funcionar assim, meu querido Ele é super de boa JV, ele é super de boa Ele é o Void, Jotinha Não, ô galera Void Void é um nome legal JV Você sabe como que é isso aqui? O Void significa amizade É o que? Você quer testar alguma coisa pequenininha antes dele? O que? Não sei, alguma coisa Testa o Black Hole O buraco negro? Sim Eu acho que é a mesma coisa do Void, não É a mesma coisa Um é o buraco negro Aí o outro é do Void É quase a mesma coisa Será que ele se engola entre si? Eu não sei Vamos fazer dois pequenininhos então Galera, vamos fazer um combo aqui Vamos falar o de terra Vamos fazer aqui uma torrezinha Aí do lado Faz uma torrezinha aqui, Jotinha Você fica com o do buraco negro Eu fico o de Void Vou fazer duas torrezinhas aqui, ó Aqui onde eu tô fazendo Vamos fazer um do lado do outro Pra ver se vai dar bosta Vai dar bosta Vai dar bosta Ó, quando eu contar Até já Um Dois Três e Pá Minha senhora Vai sugar Vai sugar Eu acho que eu tô um pouco mais forte Vai sugar o meu Void Galera, olha o meu Void aqui Jotinha, tá indo junto Galera, ele vai sugar o meu Void Galera, ele sugou Ele sugou o Void Eu já também Se ele me der oportunidade O Void vai se vingar O Void vai se vingar agora É a vingança do Void Vai Void, fala alguma coisa Vingança do Void Vai Vamo lá, Void Vai A gente tá olhando o Void aqui Vai, não tô vendo nada não Aqui atrás, ó Olha a vaca Olha a vaca, olha a vaca e o porco ali Olha a vaca e o porco aqui Tô se fodendo Olha, vai Void Eu confio em você Destrói esse buraco negro Galera Nossa senhora, quanta coisa Nossa, o buraco negro tá muito forte Quase que eu não consigo sair dele Sim, o Void também Vixe, o Void tá fraco É o que? O buraco negro subiu tudo E se eu invocar outro buraco negro? Não vem não, Jotinho Não começa com esse negócio De ficar invocando coisa Você tá lá aqui do lado Jotinho, não começa com esse negócio Que, 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 não Ó a vaca, ó a vaca indo voltando Jotinho, Jotinho, você botou outro buraco negro Acho que eu botei sem querer Jotinho, você botou outro buraco negro, Jotinho Só pra ver se eu ganhar Jotinho, você botou outro buraco negro, Jotinho Galera, o que tá acontecendo? Pessoal, socorro Jotinho, se um buraco negro se junta com outro buraco negro O que acontece? Explode É? Não, não sei Não sei que vai ter briga aqui Nossa senhora, olha o Void ali Você vai ter briga pra ver quem pega o bloco? Começou a travar Eu não consigo mais sair do buraco negro Fiquei preso no buraco negro pra sempre, Jotinho Eu fiquei preso no buraco negro com as vacas Socorro Eu tô travado, Jotinho Eu tô meio triste É o que? É o que? Pessoal, eu vou deixar o vídeo pra aqui Eu quis testar alguns Apokabuckets Bem pequenininhos Pra mostrar pra vocês Que dá pra fazer o Apokabucket virar Minúsculo Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se tenham gostado, deixa o like Deixa o like aí embaixo pra fazer o importante canal O canal já tinha aqui na descrição E se vocês quiserem que a gente continue testando Coisas pequenininhas assim Comenta aí embaixo Comenta coisas pra gente testar Alguma coisa que vocês achem legal E que pequenininho ficaria muito da hora Né, Jotinho? Isso aí, galera Então deixa o seu like Até pros vídeos Tchau